Fala meus queridos e queridas, tudo beleza? Becker aqui no seu canal de tecnologia e hoje nós estamos em mãos aqui com o Max Pro M2. Dá uma olhada a caixinha do bonitão, esse aqui é um celular da Asus e ele é focado no mercado intermediário. Eu poderia dizer que ele é um intermediário intermediário, não é um intermediário avançado, mas ele tem alguns recursos bem legais. Nesse momento que eu faço o vídeo, ele tá custando seus 1.540 e poucos, 1.600 mais ou menos. Eu acho que tá um pouco puxado o preço, mas daqui a pouco o mercado começa a baixar. Quando é lançamento fica um pouquinho mais caro, mas eu acho que ele na faixa aí de seus 1.400, 1.300 já fica bastante interessante, tá bom? Ele foi lançado no ano passado e chegou aqui no Brasil neste ano. Vamos abrir ele pra eu já começar a olhar e não esquece de se inscrever, deixar o like, ativar o sininho aqui pra receber as notificações, pra ficar ligado à tecnologia também todo dia, tá bom? Então ó, vamos lá, abrir ele aqui, primeiramente a caixinha dele. O que nós temos aqui em termos de specs? Olha só, 4GB de RAM com 128GB de armazenamento. Vamos abrir aqui a caixinha dele. O Snapdragon que tem aqui dentro é o 660, que é um processador bem competente. Ele não é um processador extremamente atual, mas pra atividade do dia a dia, multitarefa e jogos, ele vai bem. Então eu diria que em termos de processamento de poder de fogo, ele é um celular bem parrudinho, considerando que ele foca aí o meio intermediário, né, de smartphones. Vamos tirar aqui ele da capinha. Temos algumas escritas aqui, né, já falando do Snapdragon 660. Bateria pra dois dias, asus diz 5.000 mAh. Esse aqui é um dos principais destaques do aparelho. Pra quem precisa daquela carga pra um dia sossegado, dois dias dependendo do seu uso, 5.000 mAh é bastante coisa. E nós temos aqui, o que que é isso? Gorilla Glass 6. Isso que eu falei aqui do celular, que tem algumas especificações, que assim, apesar dele focar no mercado intermediário, algumas coisas são de celulares um pouco acima da categoria dele, né, o que é bem legal. Aqui na construção dele, a gente tem plástico na traseira, essa aqui é uma cor prata, bem bonita. Temos aqui uma câmera dupla, tá? É uma câmera de 12 megapixels, que é o sensor principal da Sony, e outra de 5 megapixels, que é só pra sensor de profundidade. Ele não tira foto, então a gente só tem uma distância focal. Não tem uma ultra-wide, nem uma telephoto, nem nada do tipo. Seguindo aqui, temos o flash, o desbloqueio por digital, que é direto aqui físico, né, não é na tela, porque a gente tem uma tela IPS. A construção dele é boa, não passa uma sensação plástica, sabe, um plástico de baixa qualidade, nem nada do tipo. Eu acho essa cor bem bonita também, tem um, tá vendo um reflexo aqui diferente, você vê a curva aqui certinho. Não passa a impressão de ser plástico, tá, gente? E na frente nós temos uma tela de 6.26 polegadas Full HD. Bom, é uma tela que tem um brilho na faixa de 400 e poucos nits, é um brilho ok, em dia de sol muito forte, talvez tenha um pouco de dificuldade, mas ainda assim, pra categoria dele tá muito boa. Já falo melhor da tela, eu gostei da calibração aqui que a gente tem no aparelho. Temos o notch aqui em cima, com uma câmera frontal de 13 megapixels, saída de som aqui embaixo, que o som é um dos destaques do aparelho também, entrada de 3.5 milímetros, foca a câmera, aqui a entrada e temos, gente, pra carregar o aparelho, olha só, uma entrada micro USB. Eu não sei por que a ASUS optou por deixar micro USB aqui, nós já estamos em 2019 e precisaria ter uma USB tipo C. Então esse é um ponto que eu achei nada legal, mas é o que temos, tá? Continuando aqui na caixa, ó, temos um carregador aqui 10 watts, então não é o carregamento mais rápido que a gente vai encontrar e pelo fato da bateria ser grande, você vai precisar mais ou menos de duas horas e pouco pra carregar a bateria toda, mas não precisa carregar toda hora, porque tem 5 mil mil amperes, né? E o cabo aqui, que vem junto, e temos aqui também um foninho de ouvido, deixa eu abrir ele. É um fone bem bonitinho, branco, né? A gente tem a borrachinha aqui, ele vem com outras borrachas também, e temos o controle, deixa eu ver aqui esse controle que vem, de você dar play e pause, e tem também um microfone aqui. Eu costumo gostar desses microfones, ó, desses fones de ouvido da ASUS, porque eles são bem confortáveis e de forma geral costumam ter boa qualidade de áudio, tá? Não temos capinha, ó, aqui é só manual de instrução, então a gente não encontra capinha no aparelho, e temos aqui o alfinetezinho pra você tirar a gaveta, que eu já vou mostrar pra vocês, uma gaveta que é completa, você tem uma entrada pro seu cartão de memória e dois chips de operadora, tá legal? Não precisa escolher ou utilizar dois chips de operadora, ou só um chip de operadora, e um cartão de memória. A expansão dele de memória vai até 1TB, é bastante coisa, apesar que nem existe cartão ainda de 1TB, mas já tem essa opção, e nós temos a opção de memória interna, 32GB, 64GB ou 128GB, com versões de 4 ou 6GB de RAM. Então ele é bem completinho, em termos, assim, de opção de memória, memória RAM, e todos com processadores Snapdragon 660, tá legal? Em termos de construção, o aparelho é bem feito, a gente tem aqui na tela Gorilla Glass 6, o que é bem impressionante, pra um aparelho dessa categoria, chama bastante atenção, então temos uma boa proteção aqui contra riscos, a tela, vocês podem ver que ela tem poucas bordas, tem o notezinho aqui, né, e é uma tela que ela puxa pra uma tonalidade de cor mais azul, vou mostrar aqui pra vocês, é uma tela IPS LCD, e tem uma coloração um pouquinho mais fria, eu prefiro telas mais frias, do que telas mais quentes de forma geral, então o IPS costuma me agradar nesse sentido, ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Então olha só, galera, é uma tela bem grande, né, pra mídia vai ser boa, 6.26 polegadas, não falta espaço aí pra você ver seus vídeos, esse tipo de coisa, ela faz um crop aqui, ó, mesmo quando eu aumento a tela 100%, ela faz um crop aqui no notch, não sei se isso aqui dá pra mudar, aparentemente não, porque quando vem já é automático, e você tem um pouquinho de queixo aqui também, tá, mas não é nada que incomode, o brilho dela tá no máximo, eu tenho bastante luz aqui no estúdio, mas a gente percebe que não tá uma tela tão forte em termos de brilho, então em dias de sol você pode ter um pouco de dificuldade, mas a temperatura de cor dela eu gostei, é uma temperatura mais fria, você tem uma boa saturação de cor, os pretos são bons, não é tão carregado, não é um preto tão denso como o OLED, mas a característica do IPS de forma geral, então tá bem calibradinho, esse é uma tela bem legal, e a parte do som é uma coisa que chama bastante atenção, quer ver, ó, vou aumentar aqui no máximo, o falante é um falante só aqui, a gente não tem dois falantes, não é estéreo nem nada do tipo, vou colocar uma musiquinha aqui sem copyright, e esse é um falante que a Asus utiliza, ela já utiliza em vários outros celulares da Asus, e ele é muito bom, ele tem uma qualidade sonora bem acima da média, e a Asus costuma colocar em vários modelos, eu acho que é o mesmo do Zenfone 5, talvez, ó, vou aumentar, tá no máximo, meu microfone tá aqui, e é um som bem alto, o volume dele é bem considerável, e ele é bem encorpado, você sente o grave, né, mais presente, e os agudos e os médios são muito bem equilibrados, então você quase não vê distorção, deixa eu adiantar um pouco a música, então olha só, é só uma música bem barulhenta, né, digamos assim, e eu não tô escutando distorção nenhuma, e o som é bem definidinho, ó, ó o grave, ó, então, uma das partes que chama muita atenção aqui no celular, é a parte, é essa questão do som, para jogos, e uso no dia a dia, o Snapdragon 660, ele não é um processador atual, extremamente atual, mas ele é um processador bem parrudo, em termos de qualidade e de poder de processamento, então ele vai conseguir atender multitarefa de boa no seu dia a dia, nós temos aqui rodando uma interface Android, é um Android puro que nós temos aqui, então vocês podem ver, que ele é bem clean, basicamente o Android Stock, poderíamos dizer assim, com poucas modificações que a Asus fez, o modelo que tá aqui, do Android, olha só, é o 8.1.0, mas ele é atualizável, deixa eu voltar aqui, ele é atualizável ao Android 9, a Asus garantiu o Android 9.0, eu não sei se ele vai atualizar para o 10, normalmente se garante dois flavors de forma geral, de um a dois, então não sei dizer se o 10 vai vir, a Asus costuma trazer bastante atualização para os aparelhos mais antigos, pelo menos dois anos ela costuma garantir que é o padrão, mas vamos ver, então assim, é um sistema bem clean, para quem gosta de Android puro, Android Stock, vai gostar do produto, ele não vem com nada instalado já, então você instala só o que você quiser, e é aquela interface bem basicona aí, da própria Google, estamos rodando aqui gente, o Asphalt 9, que é um jogo que eu gosto de testar, porque ele é bem pesado, em termos gráficos, e a gente percebe aqui que está rodando fluido, ele não está rodando com os gráficos no máximo, em momentos que tem muita coisa acontecendo na tela, às vezes você vê uma leve queda de frame, de taxa de frame, mas é praticamente assim, perceptível de forma geral, para quem gosta de jogar jogos casualmente, ou até um pouco mais pesado, também não vai ter dificuldade nenhuma com o Snapdragon 660, deu uma engasgadinha ali, não sei se vocês viram, o que acontece, o Snapdragon 660, ele tem uma questão, de que ele é muito flexível, então quando você exige mais entrega, ele vai entregar para você, ele vai dar aquele gás que você precisa, só que existe a questão da bateria, ele vai puxar mais bateria também, então se você usar mais de boa, você vai ter uma bateria com mais durabilidade, se você exigir, ele vai te entregar, mas a bateria vai embora mais rápido, considerando que a gente tem aqui, uma bateria de 5.000 mAh, não vai existir muito problema, por mais que você tente esgotar a bateria em um dia, vai ser muito difícil você conseguir, que a gente está falando de uma das maiores baterias do mercado, principalmente nessa categoria de smartphone, e de forma geral, os celulares hoje em dia, a gente vê celulares com bateria de 4.000 mAh, 4.500 mAh no máximo, foi uma escolha muito boa da ASUS, de colocar essa bateria, o som estava tão alto, que eu estava até falando alto, é de colocar uma bateria grande, eu acho que foram escolhas acertadas, de forma geral no aparelho, a gente vê um bom processador, considerando que é um celular intermediário, ele excede a necessidade de processamento, que as pessoas têm no dia a dia, para multitarefa, para WhatsApp, Instagram, Facebook, essas coisas, roda todos os jogos que você precisa, e de quebra, tem uma bateria de 5.000 mAh, então você tem um conjunto, muito bem equilibrado, para quem foca nesse tipo de coisa, uso por longos períodos, e precisa de um processamento melhor, em termos de acabamento, ele é um pouco mais simples, a gente vê, como eu falei, é plástico aqui atrás, não passa uma sensação de má qualidade, mas você não vê cerâmica, vidro, nem nada do tipo, e na tela, que é vidro obviamente, Gorilla Glass 6, então o conjunto de forma geral, é muito bom, as escolhas, eu acho que foram muito bem acertadas, o som também é muito legal, o que pega é essa micro USB, que eu não achei muito legal, e agora as câmeras, que nós vamos falar sobre elas, o que acontece, temos aqui, dois sensores, 5 megapixels, que é o sensor de profundidade, e uma câmera de 12 megapixels, que é sensor Sony, é o modelo IMX486, que é um bom sensor da Sony, a ASUS costuma trazer os modelos, para mostrar para os consumidores, que tem um sensor aqui, de boa qualidade e tal, só que o que acontece, é uma câmera intermediária, ela tira boas fotos, em boas condições de luz, quando já tem falta de luz, você já tem um pouco mais de dificuldade, porque não é um sensor, que consegue, sei lá, usar uma tecnologia quad pixel, como a gente tem sensor de 48 megapixels, hoje em dia, não tem uma telephoto aqui, não tem uma ultra wide, nem nada disso, então você fica, meio que preso no básico, é uma lente para uso, no dia a dia normal, com qualidade ok, sem exagero nenhum, sem flexibilidade de lentes, de ter uma ultra wide, nem nada do tipo, como eu já falei, mas para quem faz uso normal, de fotos, está ok, em baixa luz, não vai sair muito legal, você vai ter realmente já, mais ruído e tudo mais, e aqui no sistema, deixa eu mostrar para vocês, na interface aqui, nós temos o modo retrato, que você consegue deixar o fundo embaçado, temos HDR aqui no modo automático, o auto foco dela, é relativamente rápido, para filmagem, eu achei também bom, vou mostrar uma filmagem rapidinha para vocês, e aqui a gente tem um menu, para você trocar, para vídeo, que ela filma, na traseira em 4K a 30 frames, e na frontal 1080p a 30 frames por segundo, tá legal, aqui você troca a câmera, e nós temos uns filtros aqui, também de forma geral, que você pode utilizar, eu não costumo usar essas coisas, mas temos, e aí, tem algumas fotinhos aqui, que eu tirei, que vocês vão ver aí, nas imagens, para boa iluminação, a câmera se sai legal, modo de profundidade de campo, também, está fazendo uma leitura boa, está recortando legal, a câmera frontal, eu achei que se sai, assim, está bem interessante, para o aparelho, eu acho que ela, se sai até um pouco, melhor do que a traseira, em termos de detalhe, na foto, não sei por que, parece que está um pouco melhor, já a traseira, ela faz uma exposição, um pouco esquisita, às vezes, ela está deixando, aí não sei se é pós-processamento, né, porque o pós-processamento, conta muito, mas eu estou achando, umas cores um pouco carregadas demais, contraste um pouco forte demais, em áreas que você tem, luz e sombra, ela não está conseguindo regular muito bem, então, às vezes, fica um pouco sub-exposta a foto, ou às vezes, um pouco exposta demais, mas é uma câmera, que para dentro da categoria do aparelho, eu acho que atende bem, tá, vamos fazer um teste rápido, aqui na filmagem, para vocês verem, então, beleza, galera, vocês estão vendo agora, a imagem do Zenfone Max Pro M2, da câmera traseira, está filmando em 4K, a 30 frames por segundo, não tem opção, de 60 frames, pelo que eu vi aqui, eu gosto dessa taxa de frames, mas, não sei por que, às vezes, as empresas não colocam, aí me digam, o que vocês estão achando, tá, o som, a imagem, a estabilização, que eu estou segurando aqui na mão, tudo direto do aparelho, não tem nada editado, beleza, eu vou virar um pouquinho aqui, a câmera, para a gente ver o foco dela, como é que se sai, porque, eu parado aqui, o foco normalmente, às vezes, trabalha melhor, e a gente faz uns testes rapidinhos aqui, tá bom, vamos virar, e dar uma olhada aqui, eu gosto de fazer isso aqui, colocar a mão na frente, focou, focou lá atrás, focou aqui, focou não, não focou não, focou lá atrás, acertou o foco, focou lá atrás, mais uma vez, é, tá legal, o foco não tá lento não, tá acertando rapidinho, pela tela aqui, o que que eu tô vendo, parece que tá um pouco subsposto, tipo, tá um pouco escuro demais, pela luz que eu percebo aqui, olhando o ambiente normalmente, mas às vezes, isso muda um pouco, na hora que o vídeo ficar pronto, então, vocês me digam aí, mas, em termos de foco, tá legal, em termos de estabilização, parece que tá, vibrando um pouquinho aqui, mas às vezes, após o vídeo, ocorre um pós-processamento, beleza? Me digam aí, o que vocês acharam nos comentários, e vamos voltar pro vídeo. Comentem depois, o que vocês acharam aqui, da qualidade de filmagem, ela tem estabilização eletrônica, mas também não é nada demais, o auto-foco é razoável, é um celular intermediário, tá, pra parte de foto e vídeo, ele realmente, se coloca nessa categoria, aqui do aparelho, que, não é um intermediário avançado, ou um top de linha, mas tá bem dentro da média, futuros updates, talvez possam até, melhorar um pouco isso, tá? Então, gente, de forma geral, o que que eu acho? Esse celular, vindo com preço competitivo, baixando um pouquinho, o que tá o preço atual, ele se torna muito interessante, porque, ele tem os principais pilares, boa bateria, uma tela boa, pra você usar no dia a dia, e processador bom, né, aguenta o tranco, pra maioria das pessoas, que fazem uso, do uso normal do celular, e tem um fôlego de sobra, mesmo pra quem faz uso intermediário, ele tem um fôlego de sobra, pra quem quer jogar um joguinho, mais pesadinho aqui, fazer um multitarefa ali, mais pesado, vai super bem, e tem opção de memória, tem expansão, tem versão de 32 GB, de armazenamento, que é mais barato, e memória RAM, até 6 GB de RAM. Então, eu achei que, é uma escolha acertada, eu costumo gostar, dos aparelhos da ASUS, porque assim, de forma geral, eles trazem boas qualidades, fazem alguns, algumas trocas, muitas vezes, né, deixa de ter alguma coisinha ali, mas pra colocar coisas, que fazem sentido, no uso do dia a dia. Então, é um aparelho que tá bem competitivo, e é isso aí, comentem aqui, o que vocês acharam, não esqueçam de deixar o like, compartilhar, esse vídeo com a família, e com quem tá interessado, nesse celular aqui da ASUS, e a gente vê nos próximos vídeos, tá bom? Eu sou o Becker, valeu, e tchau, tchau galera.